Hoje é dia de eu organizar minha vida e de vocês organizarem a vida de vocês junto comigo. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, como é que vocês estão. Então, admito para vocês que eu quase nem lembro como é gravar um vídeo, depois de tanto tempo sumida daqui do canal. Mas, se você é inscrito já aqui, deve ter visto o vídeo anterior a esse, em que eu expliquei tudo o que aconteceu nos últimos meses. Mas vocês já sabem também que hoje estamos de volta, vamos estar de volta por muito tempo já, com muitos vídeos novos no canal. E para inaugurar essa nova fase, então, de retomada aqui do canal, vim trazer para vocês o vídeo que vocês mais gostam, que é vídeo de organização, de arrumar a vida, de organizar a rotina para ser produtivo ainda em 2022. Então, assim, já deixem o like aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreve, que vocês vão amar o vídeo de hoje, tenho certeza. Vou dar uma organizada geral na minha vida. Vocês que me conhecem sabem que quando a minha rotina começa a desandar, o primeiro efeito disso é o meu quarto ficar bagunçado, é uma coisa que eu odeio, eu me sinto mal, me sinto péssima. Então, vamos começar pelo começo, né, gente? Vamos arrumar o quarto juntos, vamos arrumar armário, separar roupas para doar, fazer aquela limpa, limpa e materiais. Gente, vocês vão amar esse vídeo porque vai ter muita coisa para ser organizada. Quero que vocês façam isso junto comigo. Aproveita se você está assistindo esse vídeo, se você tem um tempo, para já organizar sua vida também, para a gente ir juntas nessa, para a gente ter uma rotina mais leve, mais produtiva e mais gostosa. Então, sem mais enrolações, bora começar esse trabalho que vai ser longo. Acho que vai ser uma tarde inteira de arrumação por aqui, mas faz parte. Vamos nessa. Sempre quando eu vou arrumar meu quarto, eu gosto de começar arrumando o armário. Então, eu tirei todas as roupas que não estavam dobradas. Tem boa parte das minhas roupas dobradas, ó, gente. Não é assim tão caótico. Deixa eu até abrir o outro armário, para vocês darem uma olhada também. Está um pouquinho bagunçado, mas está dobrado. Eu vou depois retomar todas as pilhas bonitinho, mas eu tirei o que realmente estava assim, ó, amarrotado no armário, que eu não estava usando. E já separei por partes. Então, aqui blusões, aqui calças, blusas, pijamas e roupas de academia. Vou começar dobrando tudo isso, porque para mim a primeira parte é dobrar as roupas e depois partir para a limpeza e também a organização lá da minha esquivaninha, que está o caos. Esse vídeo até serve de um sinal, se você se sente culpado de ver influenciadores e pessoas que vocês acompanham que sempre estão com a vida plenamente organizada. Gente, todo mundo tem momentos de deslize. Às vezes a gente cai numa correria da rotina, muitas coisas para fazer, a gente não consegue priorizar, por exemplo, o mínimo que seria manter nosso quarto arrumado. Mas faz parte, sabe qual que é a parte boa? Que a gente sempre pode recomeçar. Então, se você se sente culpado por, às vezes, estar com o seu armário arrumado, o seu quarto bagunçado, sempre é a hora de recomeçar. Vem comigo, vamos se arrumar juntos, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente pode chegar, né, no fundo do poço, mas a gente não tem que se contentar em ficar lá. A gente pode sempre retomar as coisas. Tem coisas que dependem só da gente, de mais ninguém. Como, por exemplo, manter a nossa vida organizada, ter um bom planejamento, ter o ambiente limpo e organizado, são coisas que dependem unicamente da gente. Então, se a gente deixou deslizar, tá na hora de retomar. Gente, podem me achar doida e extremamente neurótica, mas pra mim, quando a gente vai arrumar o quarto, tem que ter uma ordem lógica das coisas. Não existe começar limpando o chão sem antes ter dobrado as roupas que estão no armário. Pra mim, é muito nítido. A primeira coisa que eu faço quando eu quero arrumar meu quarto, é dobrar as roupas que estão desdobradas. Eu coloco tudo no chão, jogo tudo pro chão, tudo que tá desdobrado, separo em pilhas e começo a dobrar. Pra mim, só de o meu armário estar arrumado, com as peças de roupa dobradas ali dentro, tudo arrumadinho, gente, parece que eu consigo pensar novamente, dar uma clareza pra minha mente, que vocês não têm noção. Me contem aqui nos comentários se vocês também começam arrumando o quarto pelo armário, ou se vocês começam por alguma outra coisa. Me contem aqui pra eu saber se sou só eu que prefiro começar dobrando as roupas. Pra mim, quando minhas roupas estão dobradas, é meio caminho andado. Então, eu fico ali 45 minutos, uma hora dobrando roupa, mas depois parece que a parte mais difícil e mais chata já foi. Primeira etapa completa, eu terminei de dobrar todas as roupas que estavam desdobradas no meu armário. Organizei elas aqui em pilhas em cima da cama. Foram 30 minutos, menos do que isso, na verdade. Achei que até que passou rápido pro tanto de roupa que eu tinha que dobrar. Fui dobrando ali no automático. Agora que elas já estão organizadas, vamos pra segunda parte, que é limpar o armário por dentro e agrupar as roupas que estavam desdobradas com as roupas que já estavam dentro do armário. Então, já vou aproveitar pra passar um pano, deixar o armário cheiroso, porque querendo ou não, né, gente, acumula poeira. Então, já quero aproveitar pra deixar o quarto brilhando, bem limpinho e cheiroso. Então, vamos lá, que eu acho que é essa etapa final mais chatinha. Depois, vamos pra temida escrivaninha que está me esperando toda bagunçada. Socorro! Depois de ter dobrado todas as roupas, ter organizado já direitinho em pilhas e agrupado as roupas, né, todas, eu passei um pano com álcool, um cheirinho no meu armário pra deixar bem limpo. Às vezes, gente, a gente não suja, mas é de fato o tempo que vai acumulando poeira das roupas ali. Eu sou uma pessoa que sofre com rinite alérgica, então, pra mim, limpar armário é essencial quando eu vou arrumar, porque senão qualquer peça de roupa que eu vou tirar do armário me dá uma crise de espirros. Então, ó, mostrando pra vocês como ficou arrumado, olha que satisfação, gente, tudo dobradinho. Eu ainda quero tirar algumas outras roupas pra doar, porque, eu até vou comentar com vocês, mas eu fiz uma limpa no meu armário, né, nos últimos tempos, tirei mais de 100 peças de roupa, mas mesmo assim tem coisas que eu ainda não uso, que eu não me identifico mais, e, enfim, sempre bom dar pra quem tá precisando, né. E nessa hora ali, tava terminando de arrumar as minhas roupas de academia. Tenho bastante coisa, porque treino todos os dias, então, eu fiquei viciada em roupa de academia. Ainda quero comprar uns conjuntinhos novos na Shein, mas, ó, ficou bem bonitinho, bem organizado, pra continuar o trabalho. Atualizações, gente. Terminei de arrumar todo o meu armário. Demorou um pouquinho mais do que eu pensava, fiquei indo umas duas horas e meia nessa função até terminar de dobrar todas as roupas, guardar todas as roupas e limpar o armário. Saí pra ir no mercado rapidinho com a minha mãe, mas agora voltei, ó, pra mostrar pra vocês. Ficou tudo dobradinho, bem lindinho, até aí embaixo. Aqui meus shorts e saias, calças, camisetas, regatinhas, blusas de maga comprida, enfim. Gente, a última vez que eu arrumei meu armário, eu tirei 100 peças de roupa pra doar. Eu não sei onde é que estavam essas 100 peças. Porque eu não comprei roupa depois disso. Eu não sei se acontece isso com vocês. Parece que eu dou roupas, libero espaço no armário. Quando eu vejo, já encheu tudo de novo, não comprando. Mas, enfim, eu ainda quero fazer uma limpa, porque tem muitas roupas aqui que eu não me identifico mais. Gente, tem roupa aqui de 5 anos atrás. Tipo, real, camisetas, porque eu não aumentei tanto, assim, de tamanho. Então tem roupas muito antigas aqui que eu não uso muito e que quero separar de novo pra doar. E agora eu estou em dúvida se eu vou arrumar essa escrivaninha que está a uma zona, ou se eu arrumo esta parte aqui de cosméticos. Eu acho que eu vou começar pela parte de cosméticos, porque daí já termina o armário como um todo, sabe? Aí depois só fica a escrivaninha mesmo pra encerrar. Então vamos lá, gente. Parte 1 já foi, agora vamos pra parte 2, parte dos cosméticos. Nesse momento, então, fui organizar toda a minha parte de produtos, assim, de skincare, de cabelo. Me contem aqui nos comentários, gente, vocês são do tipo minimalista que só tem o básico ou também são viciados em comprar vários tipos de produto? Eu, ao longo dos anos, fui comprando muita coisa até descobrir o que dava certo pra minha pele, o que dava certo pro meu cabelo. E eu não tenho coragem de jogar fora, então eu fico acumulando. Me contem se vocês são que nem eu, que também são cheios de produtos. Mas, enfim, depois de tirar tudo, vim limpar essa parte do armário. Tava muito suja, gente. Isso que eu limpo, assim, a cada uma, duas semanas, tô sempre passando um paninho, mas acumula muita poeira. É importante, né, gente? Não adianta a gente reorganizar o armário, dizer que tá reorganizando a nossa vida, mas nem limpar. Então tratem de passar um paninho com álcool que seja pra ficar limpo isso aí. Vou aproveitar que eu tô arrumando a prateleira dos cosméticos pra testar esse lencinho que eu achei naquela gaveta lá de baixo de um monte de coisa. que é um lencinho que eu ganhei de brinde da Oceane num pedido que eu fiz uma vez pra limpar pincel de maquiagem. Eles estão um pouco sujos, então vou aproveitar pra já dar uma limpada antes de guardar eles de novo. Gente, eu achei que ia compensar usar. Eu cliquei ele de brinde, né? Só que acabei de ver, olha só, com esse pincel aqui, que é meu pincel de bronze, já foi um lencinho inteiro. Eu achei que ia conseguir usar um pra vários pincéis. Então acho que vamos à moda antiga. Sabonete de rosto e na pia mesmo pra lavar esses pincéis que estão encardidos. E outra coisa, eu descobri recentemente que eu sou alérgica à maquiagem. Então tá sendo bem desafiador pra mim conseguir me maquiar porque eu fico com muita alergia. E uma das dicas que meu dermatologista deu é sempre manter meus pincéis limpos. Então eu já tava tendo que lavar meus pincéis do mesmo jeito. Então vamos aproveitar que eu já tô, né, fazendo essa limpeza geral do quarto pra já deixar todos eles limpinhos. Mas realmente, não vai compensar usar esse lencinho, gente. Nem terminei de limpar esse pincel ainda e já usei o lencinho todo. Trouxe aqui alguns pincéis meus. Eu não tenho muitos pincéis, são basicamente esses. E como eu faço? Eu não tenho aquelas maquininhas, nem esponjinhas pra lavar. Então eu lavo na mão mesmo, na palma da mão, com sabonete. Vamos fazendo aqui, vendo o que vai dar. Eu não acredito que eu perdi uma hora da minha noite, porque agora já são quase oito horas da noite, limpando pincéis. Lavei todos, gente. Todos, todos, todos. Vou deixar ele secando aqui. Não me arrependo. Eu precisava já fazer isso. Então já aproveitei, uni o útil ao agradável. E agora vamos encarar o que eu estava postergando, né? Que é organizar aquela bancada ali que vocês já podem ver que tá o próprio caos. Apesar de o cenário não transparecer, gente, eu ouso dizer que estamos indo para uma finaleira. Eu organizei já o meu baú. Não mostrei pra vocês porque eu não consegui chumar nesse ângulo, mas dei uma organizada aqui no baú, né? Minha cama é uma cama box. Então, gente, isso aqui salva vidas. Eu guardo tanta coisa aqui dentro. Eu não sei como é que eu vivia antes de ter uma cama baú, mas enfim. Juntei um monte de lixo, gente, de papel, embalagem, caixas. E agora vou partir finalmente pra bancada. Parte final. Minha voz já entrega. Eu tô super cansada. Não vamos romantizar, limpar o quarto inteiro e organizar a vida porque não é fácil. É necessário, porém não é fácil. Ó, gente, isso aqui é a minha gaveta do caos. Fios e mais fios. Aqui até que tá organizado. Ela só tá um pouco suja. E aqui eu tenho que dar uma arrumada também e dar uma limpada nessa bancada aqui em cima. Estamos na reta final, gente. Falta só secar os pincéis e guardar, arrumar a bancada, organizar meus livros e tirar os lixos. Parece bastante coisa, mas acho que vai ser mais rápido do que imaginamos. Então, sem mais enrolações. É o que falta pro quarto ficar lindo. Vamos lá, finaleira. Se você assistiu esse vídeo até agora e esse vídeo te deu o mínimo de motivação que seja ou vontade pra fazer você faxinar o seu quarto ou até mesmo nem faxinar o quarto, mas seja pra arrumar a sua cama, limpar a sua escrivaninha, varrer o chão. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma a organizar um pouco a sua vida, a minha tarefa está cumprida por aqui. Eu admito, gente, que eu sou um pouco extrema. Vocês não têm que fazer que nem eu. Duas coisas, não tem que deixar o quarto chegar no ponto que eu deixei chegar e também não tem que fazer tudo que eu fiz num dia. Isso vai muito da escolha de vocês. Mas eu, particularmente, sou muito extrema. Eu não consigo só arrumar a escrivaninha, só dobrar as roupas. Não, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que limpar o armário, dobrar as roupas, separar pra doar, tirar lixo, arrumar a escrivaninha, limpar a escrivaninha, organizar baú. Eu faço tudo de uma vez porque eu sou realmente viciada na sensação do pós-limpar o quarto. É muito cansativo? É. Mas pra mim, um quarto organizado, limpo, cheiroso, deitar assim e ver que tá tudo em ordem, meu Deus, gente, pra mim isso é extremamente satisfatório e faz sentir com o dever cumprido de fato, sabe? Me dá motivação pra seguir a minha rotina, pra fazer as minhas coisas. Tanto que eu tenho mania de todo domingo eu pelo menos passar um pano assim no meu quarto, deixar com cheirinho bom, deixar tudo perfeitamente organizado porque isso me traz uma sensação de energia boa pra começar a semana. Talvez tenha alguém aqui que se identifique comigo, mas pra mim é realmente isso. Nesse momento então aí, gente, já tinha limpado minha escrivaninha e tava finalmente finalizando então, só passando aspirador no chão, já tinha deixado tudo limpo e quase finalizando então esse dia de arrumação. Comecei a arrumar, era mais ou menos 3 da tarde, terminei, gente, depois das 9 da noite. Claro, com algumas pausas, né, e tudo mais, mas foi realmente bem puxado, mas valeu a pena, não me arrependo por um segundo. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com o resultado do quarto aí pra vocês, espero que esse vídeo tenha motivado vocês, que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar like no vídeo se não deixaram ainda, se inscrevam aqui no canal e me acompanhem lá na rede vizinha no Instagram, arroba valviera.st, que eu tô mostrando um monte da minha rotina por lá, e vou amar ter vocês mais de pertinho me acompanhando pra gente poder conversar, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, espero mais uma vez que tenham gostado. E por hoje é isso, gente, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, boa faxina no quarto pra todo mundo aí que se motivou com o vídeo. e até o próximo vídeo. Tchau, 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 O que é isso?